E aí, fala meu profis, eu profis, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Mão Sexto Pro Gamer E galera, vamos ver um jogo maravilhoso chamado Truck Racing Championship, mano, pra quem não sabe, pra quem não conhece Acho que esse daqui é o quinto vídeo, se eu não me engano Eu acho que é o quinto vídeo, mano Primeiro, segundo, terceiro, quarto, eu acho que se eu não me engano, acho que é o quinto vídeo, mano E, mano, quem não tá assistindo, esse daqui é um famoso jogo de caminhão Eu não sei se é famoso, né, mas pra mim, mano, é um jogo muito, 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 muito top Que é o Truck Racing Championship, mano, o jogo top, mano Vocês que gostam do jogo de caminhão, vocês que gostam do jogo de circuito de caminhão Mano, esse é o jogo pra vocês, mano, porque esse jogo é muito simulador, mano O jogo chato, mano Vocês precisam desse jogo, vocês precisam esfriar o freio Mano, é muito verdadeiro esse jogo, velho, muito, 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 muito E hoje, mano, pra quem não sabe, mano, antes de começar a fazer os campeonatinhos aqui Tem que passar por uma baita missões, mano Muitas missões tem que fazer pra que você tirar a carteira de motorista de caminhão Então, vamos se dizer, ó, quem nem aqui, ó Consiga sua licença de piloto de corrida De caminhão, certo? Pra sim, depois desbloquear esses campeonatos, certo? Esse Série Mundial, esse ETRC Então, mano, pra desbloquear isso daqui, vocês precisam fazer Completar, né, nem fazer, completar as licenças E eu completei, e vamos começar, né, mano, a participar desse campeonato Eu estou pensando pra começar, né, participar primeiramente do campeonato europeu, mano Que é, se eu não me engano, acho que vai ser os caminhões Que é da Europa, tá, as marcas europeias Eu acho Não sei se eu tô falando errado Mas, antes de começar, por favor, não esquece de deixar o like de vocês Curta, compartilha Chame alguém aqui, mano, pra se inscrever, por favor, mano Bora, 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 mano Bora manter o canal em alta Mano, vamos manter, mano Depende só de vocês, não de mim, mano E se vocês quiserem ver algum tipo de jogo, alguma mudança aqui no canal Comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo todos os comentários possíveis, mano Certo? Então, mas a gente partiu Já vamos vir aqui no campeonato E vambora, né, mano Não pode enrolar, né, mano Não pode enrolar Vamos ver aqui rapidinho Top Tô pensando aqui em colocar, ó Acho que intermediário, mano, os pilotos Intermediário, meio fácil, meio difícil Porque assim, mano Falar a verdade pra vocês Não fiz uma corrida completa, mano Te juro, mano Tá pensando, mano Deixar 50% de duração de chover, ó Os pilotos precisam cobertar todas as voltas Os pilotos precisam cobertar 25 mil Os pilotos precisam cobertar 50 mil Os pilotos precisam cobertar 50 mil 50%, né, mano O que vocês acham? Ou 75%? 75% tá bom, né, mano Vai deixar dano? Não Supercebimentos? Não De pilotos precisam cobertar 50 mil De pilotos precisam cobertar 50 mil É, acho que sim, mano Se acaso vocês veem que tá mais fácil, mano Isso aí você clame comigo que eu Tento dar uma melhorada Mas assim, eu vou parar, mano No tanto que fica da hora pra mim, né, mano Deixa eu ver aqui Adversário do treino Acho que tá bom, mano Então vamos já, vamos pro treino, mano Vou fazer um treininho já Um treininho de boa, filha Vamos lá fazer um projetinho de treino Perfeito 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Um forte abraço e tchau, lá, lá, eu fui Você tá maluco, um bom tempão